Tudo fica mais bonito quando você está por perto Você me levou ao leninho, por essa eu confesso Os dois vejo o céu ardente Quando você se aproxima o meu corpo sente Os dois vejo o céu ardente Quando você se aproxima o meu corpo sente Vem pra cá, Deusa do amor Beijando pro culo rumo a passar na avenida Todos cantando felizes de bem com a vida Caminhando lado a lado Falamos um belo casal, somos dois namorados Nosso índio é desabada Balança o mais forte alicerce que tem este mundo O cupido mesmo deixou Hoje no bloco no dunque encontrei meu amor Ah, oh, 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 oh Vem pra cá, Deusa do amor Beijando pro culo rumo a passar na avenida Todos cantando felizes vivem como a vida Caminhando lado a lado Falamos juntos no casal, somos nos namorados Nosso íngue de essa banda Balança mais forte, alicef que tem esse mundo O cupido me flechou Pois no bloco do que encontrei meu amor Ah, oh, 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 oh Ven pra cá, dois amamos Veni, balai, veni, para, para, para Para, 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 para Veni, balai, balai, para, para, para Para, 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 para Obrigada.